Para deixar o mês de janeiro mais seguro para a população de Minas Gerais, a Polícia Militar do Estado deu início nesta semana à Operação Férias Seguras 2023. O objetivo é intensificar o trabalho da corporação para que ações criminosas sejam coibidas. A operação, que vai até o dia 31 de janeiro, acontece em todos os 853 municípios mineiros e visa impedir o aumento de furtos e roubos a residências e estabelecimentos durante o mês em que muitas pessoas aproveitam para viajar, deixando os imóveis vazios por vários dias. A porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, Major Laila Brunella, deu dicas de como a população pode se proteger da ação criminosa com simples atitudes. De acordo com a Militar, a instalação de dispositivos de segurança, como cerca elétricas, câmeras, alarmes e sensores que ligam e desligam as luzes remotamente inibem a ação de criminosos. Além disso, a Major disse que neste período de férias, onde o imóvel ficará muitas semanas fechado, é recomendado suspender assinaturas de jornais ou revistas diários para que não acumule o material na porta de casa, indicando assim que não há moradores no local. Pedir que alguém de confiança vá à residência periodicamente para verificar se tudo está bem, não deixar luzes acesas durante o dia e não deixar cortinas fechadas todos os dias, também são medidas que passam a sensação de que há pessoas no interior da residência. A Militar também frisou a importância de compartilhar informações da viagem com pessoas de confiança e fazer parte da rede de vizinhos protegidos, caso seu bairro tenha alguma. De acordo com a Major, muitos criminosos, antes de cometerem os delitos, estudam a rotina das casas para entender o comportamento dos moradores. E quando eles notam que algo está diferente, aproveitam destas situações para cometerem os crimes.